Mr. Bao está sendo acusado de querer sabotar o show da Lisa James Olá, eu sou Moza Emocionante, tudo bem contigo? Se está tudo bem, inscreva-se no canal e deixe seu like Vamos ao assunto de hoje Tudo começou quando a cantora e compositora moçambicana Lisa James anunciou um evento para dia 4 de junho, em celebração do Dia da Criança Moçambicana E de seguida, o cantor e compositor moçambicano Mr. Bao também anunciou um festival no mesmo dia que irá arrancar o festival da Lisa James e daí é que vem um problema Vários internautas começaram a atacar o Mr. Bao alegando que ele está a querer sabotar o show da Lisa James porque agendou para o mesmo dia que a da Lisa E outros acham que Mr. Bao foi influenciado pela sua esposa Liloka pelo fato das duas não terem uma boa comunicação Inclusive, Guise Ramos usou seu perfil do Facebook para reagir ao mesmo assunto Segundo, Guise Ramos escreveu Mr. Bao papito que tanto respeito Bom balate ao festival no domingo dia 5 Manalisa James já anunciou com antecedência o dela para a mesma data Assim, as crianças não têm que se dividir e saem todos a ganhar Pensa com carinho nesse meu pedido Não há necessidade de rixas Concluiu Guise Ramos E por este assunto ter criado muito barulho nas redes sociais Um dos maiores apresentadores de TV em Moçambique, Fred Josias decidiu reagir e defende que não fica bem o Mr. Bao lutar contra uma viúva referenciando a Lisa James E diz ainda que levará os seus filhos para a Lisa Sofestes e não estarão no bauito e pequenadas E de outro lado, a apresentadora do programa Batidas Boneca Barbie decidiu intervir ao mesmo assunto Segundo Boneca Barbie disse Muitos desses que andam a dizer que Mr. Bao está a atrapalhar o evento da Lisa James Seus filhos nem sequer estarão em nenhum dos eventos Só estão aqui a falar merda Chutou e avançou dizendo que Eu e os meus filhos Jennifer e Kennedy estaremos no evento do Mr. Bao Pois é lá onde ir Concluiu a boneca Barbie A Kim e Olga Fortunato foram flagrados numa pensão na África do Sul Esta informação foi avançada pelo apresentador Fred Josias No decorrer do seu programa show do Fred Segundo Fred Josias disse Recebi um flagrante de a Kim e Olga na África do Sul Tudo indica que os rapazes estão a brincar conosco É tudo marketing Eu quero pedir ao povo moçambicano A partir de hoje, vamos lá parar de seguir esses dois Porque esses são doentes de marketing Eu prometo e juro Que hoje é o último dia que falo dessas crianças Povo moçambicano, esses dois estão doentes Gostam de aparecer e são capazes de fazer de tudo para aparecer Blogueiros, vamos lá deixar de falar desses Concluiu Fred Josias São essas novidades que eu trazia para vocês Deixem vossas opiniões Para quem ainda não é inscrito Inscreva-se no canal e deixe seu like Tchau 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 Tchau